Você fala de confusão, mas o Muila Air já pegou uma pessoa não desmentindo que era eu. E eu não sei quem se interessou. É, isso é que é o mais louco da história. O rombo da história é alguém quis pegar o Muila Air quis pegar o One. Quis me pegar, olhou o Muila Air, o Fernando Muila Air achou que era eu e ele falou, eu não desmenti. Aí ele falou, ele falou ainda se surgiu um filho aí eu falei, mas existe DNA, o Fernando ele fez Péssimo. Eu preciso fazer uma ligação.